Aqui vão 5 coisas que você deveria saber sobre os missionários mórboles. Por que todos são chamados élder? Élder é um título que os missionários recebem, assim como nós temos doutores, advogados, professores. Élder é somente um título. Missionários levam o título de élder e as missionárias levam o título de sister. Quanto dinheiro os missionários ganham? Os missionários prestam um serviço voluntário pela igreja. Eles não ganham nada para trabalhar como missionários. Eu servi como missionário da igreja e eu tive que pagar pela minha própria missão. Quais as regras dos missionários? Os missionários têm um padrão de conduta bem elevado porque eles procuram se aproximar do Salvador Jesus Cristo. Então eles oram muitas vezes ao dia, eles estudam as escrituras frequentemente e eles se vestem de roupa social. E eles procuram evitar qualquer coisa que vai distrair eles do seu propósito principal. Então eles não assistem a televisão, eles não vão ao cinema, eles não ouvem música do mundo. E eles evitam qualquer coisa que vai atrapalhar eles no propósito, como ter uma namorada, sair com moças. Mas é claro que isso é só durante os dois anos ou o período que eles servem em missão. Quem decide o local onde eles vão servir? Os líderes da igreja são divinamente inspirados por Deus e designam os jovens que querem servir ao Senhor aonde eles vão servir as suas missões. Hoje nós temos 402 missões no mundo inteiro e mais de 80 mil missionários servindo ao Senhor. Qual o propósito dos missionários mormons? Os missionários querem convidar todas as pessoas a virem a Cristo, se arrependerem de seus pecados e mudarem as suas vidas. Eu te desafio a próxima vez que você encontrar um missionário mormon na rua, que você pare ele. Porque pode ser que aquilo que você está precisando vai vir na mensagem que eles têm para compartilhar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele e marcar um amigo seu aqui no comentário e deixar a sua opinião. Caso você queira me seguir também, as minhas redes sociais vão estar aqui. Pedro e Zaqueu em todas elas, eu posto bastante vídeo legal lá no meu canal, então dá uma conferida. Curte aqui mormonsud.net e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!